Bom dia a todos e a todas, agradecer a presença de todos e todas neste evento que é o segundo evento que é organizado a partir da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na casa, juntamente com o Diretório Municipal e, dessa vez, com a Fundação PCO Abrão, também participando deste evento. Eu, particularmente, quero agradecer aqui a mesa já anunciada, os deputados, a deputada e a prefeita, o presidente do PT, enfim, a nossa representante da PCO Abrão, dizer que eu penso que, no momento em que nós estamos próximos das eleições municipais, trazer essas experiências que são positivas e muito boas das administrações petistas, eu acho que é uma contribuição importante que esse encontro de hoje e de amanhã pode ajudar bastante aos nossos próximos prefeitos e prefeitas, aqueles que irão disputar as eleições municipais esse ano, também até para os vereadores, para entender e conhecer experiências que, com certeza, têm sido das melhores para o município onde nós administramos. Apesar da crise que o país vive hoje, mas, ainda assim, nós visitamos as administrações do PT e constatamos muitas coisas acontecendo, muitas coisas boas, do ponto de vista da transparência, do ponto de vista da participação social. Eu lembro que, na primeira que estava na pessoa do nosso deputado Daniel Tato, que era o líder da bancada, e organizou aquele evento em 2011, e nós todos ficamos surpresos com coisas importantes que estavam sendo feitas pelas nossas administrações. E eu tenho certeza que esse modo petista de governar, eu não tenho dúvida em afirmar, apesar do pessimismo de alguns e outros que, nesse momento de crise que estamos passando, nos deixou, mas eu não tenho dúvida em afirmar que as nossas administrações, elas são diferentes em qualquer cidade que o PT administrar. Posso dizer com tanta clareza e com tanta firmeza e convicção disso, que nós, como deputado estadual, temos a oportunidade de visitar várias cidades, e todas as que nós visitamos, mesmo aquelas em torno de nós, como aqui na região onde eu fui prefeito, em Budazarte, a gente percebe a diferença, mesmo a cidade é mais rica do que a nossa, mas nós percebemos a diferença das políticas públicas, das políticas de inclusão, a política de participação, que eu penso que é uma das melhores formas de resolver os problemas, às vezes até financeiros da cidade, é quando você traz a população a participar de verdadeiramente uma participação de que as pessoas possam dar suas opiniões, fazer suas críticas e que essas opiniões e sugestões sejam sempre colocadas em prática. Eu não tenho dúvida em afirmar isso, tenho dito em vários lugares onde eu compareço para discutir, dizer, olha, por mais ruim que seja, por mais diferente que seja, as administrações do PT, em comparação com qualquer uma ou outra, nós somos melhores. Não porque somos melhores do que ninguém, mas porque somos diferentes e construímos uma proposta diferente, porque construímos um partido diferente. E é nessa diferença que eu tenho certeza que esse ano nós vamos sair novamente vitoriosos. Então, muito obrigado aqui a todos e a todas, a nossa prefeita, que eu tenho certeza e estive passando lá na cidade em uma ocasião, e pude perceber, gosto muito de conversar, viu, Mara, com as pessoas, e pude perceber a diferença que você fez naquela cidade. E você, para nós, é um orgulho, um motivo de orgulho naquela região do que você está fazendo lá, tá bom? Ficamos muito satisfeitos com o teu trabalho e torcendo muito para que tudo dê certo lá, e eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Parabéns, você representa não só nós, petistas, mas também as mulheres brasileiras, e mostrando a raça que tem e a capacidade que você tem de conduzir, e você provou isso. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns. Bom, nessa abertura aqui, não tem ordem para quem passa aqui. Vou passar aqui, então, para o nosso presidente estadual do PT. Ah! Esqueci que o Emídeo não chegou. O Emídeo não chegou, gente, mas eu posso dizer um negócio para vocês. Os dois é igual. Quando um fala, o outro é a mesma coisa. Homem, tudo no mesmo. É, não tem, gente. Paulinho, desculpa aí, o Paulo é presidente municipal do PT de São Paulo, que tem uma força, às vezes, maior até do que o estadual, viu? Por conta disso. Queria agradecer aqui o convite. Geraldinho, é verdade, acho que a sintonia entre o estadual, municipal e nacional tem sido muito forte. Então, tranquilo, só preciso da autorização do Emídeo, mas não tem problema. Eu quero saudar aqui a iniciativa da bancada estadual e saudar as companheiras Márcia Lia e a companheira Beth Sayão, as duas que são da região mais importante desse estado, uma que é da cidade mais importante, a outra que é da região, e saudar os nossos deputados, o Zico, o Geraldo Cruz e o Enio Tato. E dizer que essa iniciativa tomada pela bancada tem uma importância muito grande, principalmente nesse momento. E também o diretor estadual, que terá com certeza o Emídeo daqui a pouco, mas já tem representantes do diretório aqui, com certeza, da executiva. Está aqui a nossa companheira de São Carlos, que também faz parte da grande Alaraquara. Queria saudar todo mundo. Rapidamente, eu acho que... Acho não, né? O PT está vivendo a sua maior crise imposta pelos grandes meios de comunicação e nós temos um grande desafio. Um não, vários. E acho que um deles é a Fundação Perseu Abramo, que tem aqui a sua vice-presidente, Ioli Líada Lopes, que tem tido um papel importante na discussão e na elaboração de projetos, na formação, e que, com certeza, um dos desafios... A Fundação tem um papel muito importante, que é do resgate histórico dos desafios que o PT enfrentou ao longo desses 36 anos, e que pode, com certeza, ajudar a superar os desafios que estão colocados nesse momento. Eu estava dizendo do que a grande mídia vem fazendo com a gente, na tentativa de apagar a nossa história, na tentativa de nos colocar na vala comum. E tenho certeza que a Fundação e a iniciativa da bancada e do diretor estadual podem ajudar nesse debate. São Paulo, depois, a próxima mesa vai tratar um pouco das experiências aqui da capital, tem sido um grande laboratório na elaboração de políticas públicas, como todas as outras administrações do PT. Isso que o deputado Geraldo Cruz disse é verdade. Nós temos condições de inovar sempre. Eu acho que a gente começou, lá atrás, com o orçamento participativo, hoje a gente discute a ocupação e a democratização do espaço público, iniciativas na mobilidade. Então, nós temos vários exemplos que são exitosos, que a gente vai poder mostrar e dialogar. E aí, Geraldo, eu acho que o desafio é fazer com que isso chegue à nossa militância, chegue à base do partido, para mostrar as várias experiências que estão sendo exitosas e que precisam ter continuidade nas eleições desse ano. Então, eu queria agradecer aqui e aproveitar que chegou o nosso presidente estadual, que eu já estou aqui, segundo o Geraldo... Vamos chamá-lo para a mesa. Segundo o Geraldo, representante. Então, trazer o Emílio aqui para a mesa. Presidente, Emílio de Souza, suma o lugar na mesa. Então, para terminar, Geraldo, parabéns pela iniciativa, espero que ela seja exitosa e que a gente possa divulgar em todas as regiões do nosso Estado e na nossa cidade. E já coloco o PT Municipal à disposição para que a gente possa fazer com que os nossos militantes recebam o material produzido e toda a experiência que será debatida aqui. Muito obrigado. Está certo, Paulinho. Obrigado. Emílio, antes de você chegar, eu já substituí você aqui pelo Paulinho. Você chegou, vou voltar atrás. Eu tenho essa capacidade de corrigir o meu erro e vou voltar atrás agora e dar a palavra para você, como presidente estadual do PT, que está empenhado na organização desse evento aqui. Está bom? Já. Você quer um tempinho só? Amílio, você tem algumas autoridades? Você queria... Não, exatamente. Eu gostaria, Geraldinho, apenas de anunciar que encontram-se aqui já alguns prefeitos. porque nós teremos várias mesas, como o presidente Paulo Fiorillo já assegurou aqui para nós, nós teremos uma mesa de São Paulo, capital, uma mesa da grande São Paulo e Guarulhos, uma mesa do ABC e uma mesa do interior. E com os prefeitos e prefeitas coordenando cada mesa dessa, cada deputado participando da coordenação, enfim, nós teremos aqui essas experiências todas. já encontram-se aqui entre nós, o Marcos Ferreira, prefeito de patrocínio paulista. Nós temos aqui o Armando Nascimento, prefeito de Tirapuã, vice-prefeito, perdão. Senhora Sandra Campos, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Cooperados. Companheiro Roberto Felício, que já foi deputado desta casa e que hoje está representando a nossa CUT Estadual, Central Única dos Trabalhadores. Célio Santos, representando o diretório do Partido dos Trabalhadores de Ferraz de Vasconcelos e é nosso pré-candidato a prefeito da cidade. Carlos Leite, vereador em Sorocaba, nossa cidade. Roberto Brandão Rodrigues, vereador também de Porto Feliz. Eu acho que nós poderíamos passar a palavra imediatamente agora para o nosso presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Bom dia a todos os companheiros e companheiras. Eu queria saudar todos os integrantes da mesa aqui, Enio, Ioli, Paulo Fiorillo, nosso líder Geraldo Cruz, Maramelo, Beti Saão. Em todos vocês aqui, os demais deputados, lideranças do PT, das mais diversas regiões do Estado. Eu, em primeiro lugar, queria me desculpar pelo atraso, mas eu fui a Rio Preto ontem à noite, tive que pegar o primeiro voo de volta hoje e foi uma correria. Mas eu reputo, Geraldo, da maior importância a esse seminário aqui hoje e acho que nós precisamos refletir um bocado sobre o modo petista de governar mesmo. Nós precisamos porque a gente não percebe, mas o tempo passa, o mundo muda e exige de nós cada vez atitudes e formulações mais completas, mais elaboradas e assim por diante. Me permita, Geraldo, não só nessa saudação, fazer algumas rápidas considerações, não só como quem está no PT desde a fundação e acompanhou toda a vida do nosso partido, mas do ponto de vista de quem também foi prefeito de uma cidade grande e hoje preside o nosso partido. Eu acho que é bem verdade que, nos anos 80 e 90, as inovações que o PT trouxe para a administração pública, em todos os campos, eles foram algo que impactou muito a sociedade brasileira. Uma sociedade acostumada com governos clientelistas, os municípios, com o domínio do coronelismo tão forte no nosso Estado quanto era em outras regiões do país. E a chegada do PT ao governo, ela trouxe um, ela trouxe assim um, vamos dizer, uma oxigenação para o poder político no país, para as cidades brasileiras. Trouxe com o orçamento participativo, trouxe com a formulação de políticas públicas. Geraldo, não custa lembrar que hoje, quase todas as grandes políticas públicas que tem no país, nos municípios, seja de transporte, de assistência social, de habitação, de valorização do funcionário ou de democratização da gestão, foram políticas criadas em gestões do Partido dos Trabalhadores. Isso foi muito importante e serviu de combustível para todos nós, até aqui, mas muito notadamente até os anos 90. Acho que hoje, tudo isso que nós construímos deve permanecer como um patrimônio, como um legado, e nós não podemos abandonar nenhuma dessas formulações. Mas penso que hoje elas são insuficientes para enfrentar o momento atual. O PT, acho que, para a disputa eleitoral de agora e para as novas gerações de administradores que virão, tem que se preparar para outros desafios. Acho que os desafios de hoje, muito daquilo que nós já fizemos, ela se incorporou rapidamente ao, vamos dizer, ao patrimônio da cidadania. As pessoas se acostumaram e têm aquilo como o dela já, como se não fosse nós que tivéssemos criado. Então, o orçamento participativo, o funcionamento dos conselhos, a prestação de contas, o diálogo com a comunidade, se tornou uma coisa permanente, uma coisa que já é conquista social, da qual as pessoas não querem abrir mão. Mas os desafios de hoje, acho que são maiores. Acho que, primeiro, no campo das políticas públicas, o PT tem que se debater agora, na formulação dos programas de governo, sobre novas ideias e novos assuntos. Nós temos que ter uma agenda ambiental muito forte e muito organizada. Nós precisamos ter uma nova agenda da educação, e esse ano de 2015 foi um ano muito duro na discussão dos planos municipais de educação, porque confrontou o setor mais atrasado da sociedade com os nossos governos. E os nossos governos, algumas vezes, não enfrentaram adequadamente esse tema, e precisa ser enfrentado. Acho que nós temos que ter formulações novas sobre temas novos. Eu penso que uma das coisas que o PT precisaria se deter, Geraldo, é sobre a questão do financiamento dos municípios. Quer dizer, há uma clara insuficiência de recursos hoje, e isso não está acontecendo agora por conta dessa crise econômica que nós estamos vivendo, ou da crise política, ela já vem se acumulando ao longo de anos. Então, nós entramos, nós valorizamos as finanças municipais, e isso ajudou a fazer frente a tudo que veio depois, a melhoria do padrão dos serviços. Mas penso que hoje nós precisamos pensar em uma política mais permanente. A impressão que eu tenho hoje, eu já estou fora da prefeitura há quase quatro anos, mas a impressão que eu tenho hoje é que boa parte do financiamento dos municípios hoje ela é feita com transferências voluntárias. Ou seja, transferências que não estão na lei, que dependem da situação do governo federal, dependem da situação dos governos estaduais, a repartição de recursos públicos ainda é completamente insuficiente. Então, quando você pega épocas de bonança, vamos dizer, de economia forte, país crescendo, governo federal com bom nível de arrecadação, como foi, vamos dizer assim, dos anos de 2006 a 2010, você passa, os municípios têm uma espécie de um boom de obras públicas, de investimento em novos programas. Quando vem um período mais duro como agora, os municípios sofrem com isso. Então, hoje, muita gente está com dificuldade de sustentar as políticas que nós mesmos criamos. Então, há que se deter também sobre o problema do financiamento. Então, Geraldo, eu acho que uma das coisas que a nossa bancada estadual e os nossos vereadores, nossos prefeitos deveriam se preocupar, é criar uma cultura de um certo municipalismo do PT. Quer dizer, como é que nós vemos essa questão da vida nos municípios, como é que os municípios se sustentam, sabe? Qual seria, hoje, a correta distribuição de recursos, tanto do ICMS, quanto do IPVA, quanto dos demais impostos, das taxas que se cobram? Acho que nós precisamos ter muita presença nessa discussão. Ela não é pequena, não é menor. Essa discussão chega em Brasília, hoje, ou pela visão dos governos estaduais, que estão o tempo todo discutindo com o Senado, discutindo com o governo, pressionando o governo a liberar, a refinanciar as dívidas dos estados, mas ninguém nunca debate a situação dos municípios. E eu acho que isso está causando um problema na qualidade dos serviços que nós prestamos. Então, e tende a criar mais, mesmo aquelas cidades que não estão, elas estão comprometidas ainda com essa situação. Então, eu penso que debater sobre uma nova agenda, atualizar o chamado modo petista de governar, é imperioso. Hoje, não acho que hoje seja suficiente você falar que vai ser candidato a prefeito e vai implantar o orçamento participativo. As pessoas querem mais, querem saber mais o que você pensa sobre ambiente, sobre transporte, sobre produção rural, sobre cooperativismo, sobre desenvolvimento econômico nas cidades. Como é que isso, como é que você pode propor arranjos produtivos locais que vitamine a economia local? Essas coisas me parecem, e outra, esse financiamento dos municípios, que eu acho urgente uma discussão, sob pena da gente não conseguir aplicar os programas de governo que nós vamos apresentar em cada uma das cidades. Essa é a minha saudação e o meu desejo de um bom seminário a todos. Certo, presidente. Obrigado. Na verdade, você faz umas provocações que eu penso que são corretas. Mas, como você faz quatro anos, eu faço oito que eu deixei a prefeitura, e quando eu assumi a prefeitura de Imbu, eu ainda não dei conta de como é a dificuldade de hoje, para falar a verdade. Por quê? Porque naquele tempo do Fernando Henrique Cardoso, você não tinha recurso do governo federal para os municípios. O fundo de participação era 14%, hoje é 25%. Então, você tem um bolo maior, evidentemente, com basicamente quase as mesmas responsabilidades. Hoje, o governo federal, o governo Lula, criou o programa como o da educação, do FIES, do Fundeb, que financia a educação, desde a educação infantil até, enfim, a educação total, digamos assim. Então, eu, sinceramente, só vejo uma coisa que eu acho que eu não abriria mão e penso que o PT precisa aperfeiçoar, o seu nível de participação. Acho que qualquer solução passa para a calma do gestor público, estabelecer prioridade e saber ouvir a população. É, pelo menos, essas conclusões que eu chego a ocupar. Quando eu vejo o pessoal chorando hoje, eu sei, poxa vida, eu administrei um município, Mário, que a renda per capita era 270 por habitante. Então, hoje está 2 mil por habitante na nossa cidade. Eu penso, poxa vida, está tão fácil, viu, Renê? Eu fico, sinceramente, eu preciso me reciclar novamente. Mas eu sempre acho que, claro que o problema financeiro é importante a discutir, mas eu tenho certeza que, quando nós paramos para ouvir a população, estabelecemos prioridades corretas, aplicamos o correto do dinheiro público, não dá para fazer tudo, mas dá para fazer melhor. E o PT tem feito essa diferença com a nossa criatividade. Para não ficarmos aqui agora no debate, eu gostaria de passar agora para a nossa vice-presidente da Fundação P.C. Abrão, que também tem feito um trabalho muito bom de elaborações de ideias. Muito bom, viu? Muito bom. Parabéns à Fundação. Muito obrigada, Geraldo. Bom dia a todas e todos. Eu quero, inicialmente, em nome da Fundação Perseu Abramo, cumprimentar a mesa, na pessoa da nossa querida Mara, prefeita de Araçoiaba da Serra. Quero saudar todas e todos aqui presentes, e também aqueles que nos acompanham à distância. E dizer que a Fundação Perseu Abramo apoia e participa dessa iniciativa, por considerar que esse debate é fundamental, principalmente nesses tempos turbulentos que nós vivemos hoje. O Paulo Fiorillo, quando gentilmente se referiu a mim, lembrou que é fundamental que nós façamos um resgate histórico das nossas experiências de governo, notadamente, neste caso, das experiências municipais. E, pensando nesse resgate histórico, é interessante que nos lembremos que a ideia de um modo petista de governar, como também já disse o Emílio, começa a se forjar no final dos anos 80 e se consolida nos anos 90. Também, Geraldo nos lembrou que os anos 90 não foram anos fáceis para o nosso país. Vamos lembrar que são os anos de implantação do projeto neoliberal aqui, com todas as suas consequências nefastas. Então, são anos de precarização das relações de trabalho, são anos de desemprego, são anos de diminuição do Estado, redução da capacidade do Estado de promover políticas públicas. Mesmo assim, durante esse período, os prefeitos petistas conseguiram, com gestões inovadoras, criativas, participativas, gerar políticas que se tornaram exemplo para o mundo todo. Isso não somos nós que dizemos. Vocês sabem que existem diversas avaliações, prêmios que foram ganhos merecidamente por gestões petistas ao longo desse período. E a ideia de um modo petista de governar acabou sendo associada, naquele momento, a gestões que eram mais eficientes e mais transparentes. Mas eu gostaria de resgatar aqui que, mais do que gestões eficientes e transparentes, as gestões petistas sempre foram eficientes e transparentes porque partiam de uma determinada visão política, uma visão que via as cidades e a sociedade como um espaço profundamente desigual, como um espaço de exclusão. E o modo petista de governar, desde o começo, foi informado por uma visão segundo a qual era fundamental alargar os direitos dos setores excluídos da sociedade. Era fundamental dar voz àqueles que jamais tinham tido. E foi essa concepção, essa ideia de que governar para todos é também ou principalmente dar direitos àqueles historicamente incluídos, foi essa concepção que informou o tal modo petista de governar. Quando nós falamos do OP, que talvez seja a experiência mais emblemática, nós lembramos que é uma experiência importante em termos de transparência e participação, mas eu acho que a sua maior qualidade foi exatamente isso, dar voz àqueles que até então nunca tinham podido opinar a respeito do que era feito com o dinheiro público. E faço esse resgate por duas razões. Primeiro porque eu acho que isso tem tudo a ver com a crise política que vivemos hoje. porque quando estendemos essa ideia de políticas públicas redistributivas que diminuíssem a exclusão, que alargassem a democracia, quando estendemos essa ideia para o âmbito federal, enfrentamos a resistência daqueles que obviamente sempre foram favorecidos por privilégios e não os querem dividir. Por isso isso está na base da crise política que vivemos, e temos que ter isso em mente e não esquecer. E a segunda questão é que eu concordo com o que o Emílio disse, que é preciso, 20 anos depois, é preciso readequar, renovar, inovar naquilo que constitui o modo petista de governar. Porém, eu diria que é preciso renovar, inovar, sem perder este fundamento, sem perder esta ideia de que nós sempre vamos olhar para todos, mas com uma atenção especial àqueles historicamente excluídos. porque, na nossa concepção, não existe cidade democrática, não existe cidadania, se ela não for para todos. Por isso, acho que este tema do modo petista de governar e o que nos diferencia dos outros modos de governar é fundamental, e carrega esta componente. com esta reflexão, eu quero convidar a todos a que tenham, nesses dois dias, uma jornada intensa, importante, de reflexão, de proposição, de debate, porque nós estamos precisando disso, e tenho certeza que, conduzidos por aqueles que organizaram este evento, esses dois dias serão de grande sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou passar a palavra já rapidamente para a nossa líder da minoria, e vale dar uma informação aqui, Beto, vou aproveitar para informar para nossos companheiros e companheiras, que tanto eu quanto você fomos líderes até ontem, mas agora quem nós substitui é o Zico Prado, que estava aqui até agora, e a deputada Ana do Carmo, que vai ser líder da minoria. Beto, por favor. Bem. Bom dia. Acho que está sem som. Alô. Posso falar nesse? Pode. Pegar isso aqui, Beto? Eu quero. Bom dia a todas, bom dia a todos. Saudar nosso querido Geraldinho, cumprimentá-lo também pela iniciativa de organizar este seminário. Já acho que é o segundo que a bancada faz. Tivemos outro, alguns anos atrás, cumprimentar o nosso querido Emílio, através dele cumprimentar o Paulinho também, nossos presidentes, o Enio, nosso companheiro querido, a Mara, que é prefeita, que em nome dela saudar todas as prefeitas e prefeitos aqui presentes, a companheira aqui da Fundação Perseu Abrama e a todos vocês. Acho que é desnecessário dizer a respeito da cidade. A gente sabe que as coisas todas acontecem na cidade, onde você concretiza as ações. As outras, os demais, são abstratos. O Estado, a União, eles são formuladores, mas a execução, ela se dá prioritariamente dentro dos municípios e dentro das cidades. E, enquanto o Emílio estava falando, eu me lembrei que nós tivemos, quando nós governamos Catanduva, a cidade que eu moro, havia 13 prefeituras do PT no Estado de São Paulo. Então, e mesmo assim, as nossas experiências eram enriquecedoras. Os nossos resultados eram fantásticos. E a gente adotava uma lógica de investir muito, muito fortemente com os poucos recursos que haviam nas áreas sociais. E os resultados que nós obtínhamos eram muito satisfatórios. eu posso dizer rapidamente na nossa cidade que foi a cidade com o menor índice de mortalidade infantil do país. Foi a cidade com o exemplo nacional de combate à dengue. Uma cidade que não tinha nenhuma criança fora da escola, em idade escolar. Então, eram investimentos importantes. Mas o Emílio falou uma coisa que me chamou a atenção. A sociedade é dinâmica, ela muda e ela exige mudanças. E, às vezes, a gente é preciso hoje conjugar esses investimentos nessas áreas importantes e que nós, petistas, sempre priorizamos. Educação, saúde, as áreas sociais, com outros investimentos também. E, se hoje, os recursos são parcos, não é por falta da pressão que nós exercemos aqui na Assembleia. E, agora, eu quero falar um pouquinho aqui da nossa bancada. Porque os deputados resolvem fazer um seminário para discutir a realidade das cidades, das nossas cidades. É no sentido de somarmos esforços para podermos contribuir também, não só para o debate, mas, efetivamente, na redistribuição de recursos desse Estado. Nunca é importante lembrar, sempre é importante lembrar, que o PSDB governa esse Estado há mais de 20 anos. E que eles foram, gradualmente, retirando recursos dos municípios e transferindo responsabilidades. Eles transferem o ônus, mas não transferem o bônus. Então, passa para os municípios uma série de responsabilidades que há alguns anos não havia e não repassa os recursos. Nós fazemos aqui, anualmente, uma discussão muito intensa no sentido de regionalizar o orçamento. E regionalizar o orçamento significa melhorar a distribuição das verbas estaduais, como, por exemplo, o ICMS, desconcentrar e descentralizar esses recursos. sempre perdemos, claro, somos minoria aqui. Não deixamos de fazer esse debate, mas, infelizmente, não conseguimos obter aquilo que os resultados que a gente gostaria de ter até para poder ajudar. Sobretudo, os pequenos municípios, que a gente sabe que, fundamentalmente, vive desses repassos, porque as outras receitas são muito pequenas. Os grandes municípios ainda vão sobrevivendo. e os pequenos municípios têm uma dificuldade enorme. E eles são maioria no nosso Estado. Nós não podemos esquecer disso. Então, essa luta nós fazemos aqui diuturnamente na Assembleia, no sentido de chamar a atenção do governo do Estado para que ele possa também assumir as contrapartidas necessárias, seja na educação, seja na saúde, seja em obras de infraestrutura. E nós sabemos como funciona esse governo. É um passo a chapéu que, nessas épocas eleitorais, reúne os municípios, vai lá numa região, reúne 50 municípios, distribui uma ambulância para cada um, vai numa outra, reúne 40 municípios, dá 100 mil para uma prefeitura, 200 para outra, 150 para outra. E assim vai, de acordo, inclusive, com a cor partidária, porque é assim que tem funcionado. E o PT acaba sobrando nesta relação e acaba sendo extremamente prejudicado. Mas nós temos experiências importantes e eu queria, só para ir finalizando, porque eu não vim aqui para ficar falando, até porque à tarde eu vou ficar, eu vou ser mediadora de uma mesa, nós temos aqui a experiência do Haddad. Eu tenho uma opinião sobre o Haddad. Eu acho que a administração do Haddad é uma das mais ousadas e mais modernas que passaram pela cidade de São Paulo. Eu acho que ele acertou em algumas questões que ele chamou para ser a prioridade do seu governo, entre elas a questão da mobilidade. E isso mexeu com a cidade. Não mexeu só do ponto de vista de veículo, mexeu com as pessoas. E é isso que é importante. O Haddad de um limão fez uma limonada. Nós sabemos as dificuldades financeiras que passaram a prefeitura de São Paulo e outras demais prefeituras. E, mesmo assim, eu acho que se a gente hoje for fazer uma avaliação sobre o governo dele, a gente vê que os resultados foram importantes. E nós temos que trabalhar com isso, porque, afinal de contas, a pressão sobre nós hoje é enorme. Nós precisamos apresentar essas ações para a sociedade que nós estamos. A nossa crise é grande, é profunda. Nós vamos ter uma eleição bastante dura, bastante difícil, mas eu acho que nós temos envergadura suficiente, nós temos força suficiente, disposição suficiente para superarmos esse momento, para vencermos os grandes desafios, como colocou o nosso querido Emílio, e apresentarmos para a sociedade um modo petista de governar bastante renovado. Não só com aquilo que, historicamente, tradicionalmente, marcaram as nossas administrações municipais, como a participação popular e a transparência nas decisões e nos gastos públicos, mas com outros elementos que possam caracterizar as nossas administrações, como administrações modernas, ousadas, diferenciadas, mas, sobretudo, inclusivas. Inclusivas do ponto de vista daquilo que, hoje, a sociedade clama, por os idosos, das mulheres, dos negros, das crianças, dos adolescentes e daqueles que mais precisam. Eu acho que, por mais que nós investamos em tudo, em todos os setores da sociedade, nós nunca podemos esquecer destes, que são os segmentos que sempre, tradicionalmente, nos deram sustentação e sempre estiveram ao nosso lado. Um bom debate a todos, espero que a gente tenha aqui resultados profícuos deste seminário que foi aí uma iniciativa da liderança do PT aqui da Casa. Um bom dia a todos vocês. Está bom, Beto. Obrigado. Vou passar rapidamente também para o nosso primeiro secretário aqui da mesa da Casa, deputado Enno Itato, que irá coordenar a próxima mesa, que, então, aí vai entrar direto nos debates, nas experiências. Obrigado, Geraldo, meu líder, sempre líder, Geraldo. Você e a Bete. Bom dia a todos. Cumprimentar o Emílio, o nosso presidente, o Paulo Fiorillo, o nosso presidente, a Ioli, da Fundação Perseu Abramo, a Mara, querida prefeita, e a Bete, líder da minoria. Cumprimentar os secretários que estão aqui presentes, os deputados, os prefeitos, os vereadores, enfim, todos vocês. A iniciativa que nós tivemos em 2012, o que nós discutimos na bancada na época? é que todas as prefeituras do PT têm algo diferenciado, têm algo inovador, têm uma novidade. E a gente precisava compartilhar, a gente precisava socializar essas iniciativas, que não são poucas. e se a gente voltar no tempo, desde a primeira prefeitura aqui de São Paulo, que eu acho que foi de Adema, se não me engano, em 82, 83, até no dia de hoje, administrando pela terceira vez a maior cidade do estado de São Paulo, eu tenho certeza que petista nenhum pode baixar a cabeça e não ter a coragem de falar que o modo petista de governar melhorou a vida da população, que é o que mais interessa. E aí, essa iniciativa de 2012, e hoje nós estamos fazendo o segundo, foi de você compartilhar isso, socializar. E aí, é impressionante o que saiu daquele primeiro ano que nós fizemos esse modo petista de governar. Não importa qual prefeitura, o tamanho da prefeitura, desde a capital de São Paulo, que a gente já tinha governado, como a Borá, que é a menor município do estado de São Paulo, tem novidades, tem coisas novas e que dá para a gente copiar e melhorar. Então, isso aqui, na verdade, esses dois dias, o que foi em 2012 e o que a gente pretende, é que seja uma oficina para os atuais prefeitos que vão para a reeleição, para os candidatos que vão concorrer esse ano e também para os vereadores. E vocês podem perceber, quem participar dos dois dias, que de cada prefeitura que vir aqui na frente e fazer sua exposição, nós vamos tirar novidades, nós vamos tirar coisas que dá para a gente melhorar e praticar nas nossas cidades. Isso é o grande fato que aconteceu no primeiro encontro que nós fizemos. E aí, não tem jeito, não tem jeito. Tanto no governo federal, com Lula, com Dilma, tanto nos nossos estados onde nós governamos e nos municípios, ninguém pode falar que o PT não inovou, que o PT não modernizou. Que o PT não deu transparência para as nossas administrações. Isso é um legado que ninguém vai tirar da gente. Por mais que eles queiram criminalizar, por mais que nós estamos passando por um momento difícil, isso ninguém tira do PT. Tanto é que a própria direita, as outras administrações, começaram a copiar muita coisa que nós fizemos nas nossas administrações. Agora, quem iniciou, quem inovou, realmente foi as administrações petistas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui na Assembleia, como a Bete colocou, qualquer iniciativa, qualquer projeto que hoje existe foi iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores. Qualquer forma de participação, desde a Assembleia Popular, que tem toda a quarta-feira aqui, foi iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores. O orçamento participativo para discutir, desde 2006 aqui, foi iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores. A ouvidoria da Casa, que agora vai ser presidida e comandada pela deputada Marcia Lia, funcionava, tinha, mas não funcionava. Agora, ela vai fazer funcionar. A Procuradoria da Mulher aqui na Casa foi iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente tem que levantar a cabeça e falar que a gente contribui com a sociedade. E, por último, eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui na capital de São Paulo, que depois nós vamos ter uma mesa aqui com os secretários e eles vão falar muito sobre isso que a Beth falou sobre o prefeito Haddad. Agora, vamos lembrar. Quem criou as micro-regiões em 88 foi a administração petista aqui na capital de São Paulo, que foi uma forma da população começar a participar. Quem criou as subprefeituras, que foi a descentralização, e dá poder local aqui na cidade de São Paulo, foi a administração petista também. E, agora, quem criou e consolidou e praticamente todos os setores a criação dos conselhos participativos foi agora o Fernando Haddad na administração petista. Então, em termos de participação, de transparência da população participar e ajudar a determinar os rumos, a determinar aonde que vai ser empregado, gasto, o dinheiro público, o Partido dos Trabalhadores contribuiu e está contribuindo muito para a sociedade brasileira. Então, desejar um bom encontro, um bom debate para vocês e vocês podem ter certeza absoluta que isso vai ser transformado em vídeo, em material, que a cada prefeito que subir aqui para fazer a sua exposição sobre a sua cidade, a gente vai aprender mais, vai conhecer mais e vai dar para aproveitar mais para a gente implementar este ano e nas prefeituras que eu acho que nós vamos ganhar, ganhar muitas para a gente implementar a partir do ano que vem. Um bom debate, um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Enio Tato. Eu acho, viu, Enio, só para não perder a oportunidade, nós criamos e inovamos muito na administração pública, nós também ajudamos a criar e fomos defensor do Ministério Público e continuando achando que ele é importante. Criamos muitas coisas boas, só para lembrar. Eu quero, para fechar o debate a esta mesa aqui, eu quero passar a palavra aqui para a nossa grande prefeita, Mara. Faça um favor, Mara. Bom dia, companheirada. Eu vou pedir o microfone também, porque tem um povo aqui que é meio elétrico, sabe? Coisa de ficar meio sentado, não é? Coisa de professora. Você é professora, Beth? Eu sou psicóloga, mas já tenho. Ah, muito bem. Primeiro, eu queria saudar a iniciativa desse importante seminário e saudar o Geraldo, porque provocaram uma plenária aqui, um seminário com o modo petista de governar nos dias de hoje mostra que nós somos efetivamente corajosos e acreditamos de fato no nosso jeito de governar. Saudar aqui nosso primeiro secretário, Enio Tato, saudar a Ioli, nossa vice-presidente da PCO Abramo, dizer que a academia, o pessoal que estuda, o pessoal que consegue fazer esse memorial histórico, essa linha do tempo para a gente é tão importante e ouvir você falar um pouco da nossa concepção lá de 80 até os dias de hoje, nos faz ratificar o nosso compromisso com o nosso jeito de trabalhar, com o nosso jeito de governar. Muito obrigada por essa sua leitura que você fez aqui e nos lembrou que nós realmente inovamos desde sempre. Saudar o Paulinho, que está chefiando nesse momento, coordenando nesse momento o partido aqui na capital. Não deve estar sendo fácil. Imagine uma cidade desse tamanho num momento como esse e que a militância está indo para as ruas na sexta-feira fazer a defesa do nosso jeito, do nosso time, do nosso modo de governar. Então, Paulinho, muita força para você. Ser vereador e presidir requer uma certa habilidade, e com certeza você o tem. Então, força aí para ir na caminhada que certamente é por alguns dias só, com certeza. Saudar a deputada Bete Saão, dizer que é um prazer imenso estar do lado de uma mulher forte, guerreira, com tanta experiência que tem, estar aqui na casa já há algum tempo, dizer que é um privilégio estar do seu lado aqui. Manda um abraço lá para o Félix. Saudar o nosso dirigente estadual, o Imídio, dizer que é sempre um grande prazer, uma satisfação estar ao seu lado, saber das experiências exitosas que você realizou na cidade de Osasco e o quanto você tem sido importante nesse difícil momento em que nós estamos passando, não é? Mas nós não poderíamos esperar outra coisa que não a sua capacidade de diálogo, de interlocução, de enfrentamento, de busca, não é? Muito obrigada por você estar nesse difícil momento sendo nosso dirigente estadual. Obrigada de coração, porque não é fácil, certamente. eu queria muito rapidamente dizer um pouco da nossa experiência, dizer aqui para os secretários da administração de São Paulo, Simão Pedro, nosso companheiro Alexandre Padilha, que é uma pena o Haddad não estar aqui, mas eu fiquei feliz porque ele é muito bonito e ele ia tirar a minha... Ele ia tirar o meu... Um pouco o meu... É, não é? Sabe, a mulherada ia ficar muito... Mas eu tenho certeza que o Haddad não está porque a vida de prefeito de fato não é fácil. Imagina de uma cidade como a nossa. Mas dizer que os nossos problemas de uma cidadezinha de 30 mil habitantes como uma cidade metrópole como São Paulo, proporcionalmente falando, elas são muito iguais. Ah, o Arthur também está aí, secretário aí. Tem mais algum secretário da Prefeitura de São Paulo? Padilha, o Simão e o Arthur, que é o que eu estou vendo aqui. Padilha está lá atrás, escondidinho lá. Se ele vier aqui também, ele tira o meu brilho, ele vai vir só na outra mesa depois, viu? É lugar de estrelas aqui, você vai ter o seu momento de estrela daqui a pouco. Então, proporcionalmente falando, os nossos problemas, as nossas dificuldades são exatamente iguais. O que, de fato, ficou estabelecido nessa mesa e que todo mundo se apercebeu aqui é que o nosso método, o nosso jeito de trabalhar, como a gente trabalha as políticas públicas, são exatamente iguais. Exatamente iguais. Não importa o endereço, não importa o Estado, o nosso jeito de trabalhar, a nossa dedicação, o jeito de fazer política pública, é a mesma no Brasil inteiro. porque nós, ideologicamente, defendemos e pensamos as mesmas coisas. Em momentos alternados, em momentos diferentes. Mas nós trabalhamos no nosso município, onde a vida acontece, com o mesmo modo, o mesmo jeito de sempre de ser. E é infinitamente importante essa linha do tempo que foi feita aqui, o quanto em 1980 a gente, de fato, se estabeleceu, de fato se construiu, o quanto em 1990, na década de 90, o Estado diminuiu, quanto o governo tucano, de fato, tirou a mão do Estado e estabeleceu isso para o mercado. Eu vou inaugurar na semana que vem o Detran, em Araçaba da Serra. Vejam, a reforma, o aluguel do prédio, os funcionários do prédio, é tudo da Prefeitura. O sistema e um funcionário responsável é do Estado. e aí eles vão para inaugurar o Detran para fazer política pública nas nossas costas. Então, isso é o jeito de eles governarem. Quando, na verdade, eles tinham que estar empoderando a gente, repassando para a gente, levando dividendos para a gente criar as nossas políticas. E é óbvio que a gente ia buscar parcerias com o Detran, com qualquer outro órgão do Estado. Mas eu estou dizendo no Detran só para dizer uma simples situação. Eu tenho, por exemplo, a educação municipalizada até o Ensino Fundamental 2. O Emílio falava aqui da dificuldade do orçamento. Imagine você, numa cidade de 30 mil habitantes, ter 27 prédios da educação, 27 equipes, transporte municipal gratuito para todas as crianças, 6 mil alunos, dentro de um território de 255 km², de 1.400 km de estrada de chão. Juntando o Fundeb mais do que a gente coloca, dá 52% do orçamento. O que você faz? Então, a forma como os prefeitos que passaram e governaram, a forma como a cidade cresceu desordenada, sem plano diretor, perifericamente, sem respeitar as questões ambientais, sem respeitar as questões de território, sem respeitar o desejo e a vontade da população, foi crescendo de forma irregular e agora está aí o caos estabelecido. Então, não é São Paulo, não é Araçoiaba, não é Carapicuíba, não é Osasco, não é Guarulhos, essa é uma realidade que perpassa todos os governos, historicamente. E, obviamente, que a gente está lá no nosso município tentando consertar isso tudo e fazer política pública. E como é que você, enquanto prefeito de uma cidade pequena, faz política pública para esse povo? Efetivamente, com o nosso método de trabalho, que é o método petista, efetivamente, esse método nos coloca efetivamente a ouvir essa população, a entender o que essa população quer, o que ela precisa, para quem a cidade deve crescer, como ela deve crescer, com quais ferramentas, para que público, efetivamente, essa cidade tem que ser governada. Então, quando a gente tem essa capacidade de botar a botina no pé e rodar os bairros, rodar a cidade, fazer as conferências, eu estou aqui com o nosso pessoal da maior idade, os meninos do envelhecimento saudável, do exercício Tarassoiaba, do programa de Alzheimer, estou aqui com o nosso pessoal da juventude, estamos aqui com o pessoal que efetivamente hoje tem programas e que participam desses programas. Eu vejo os meninos e as meninas que participam, por exemplo, do exercício Tarassoiaba, quando eu cheguei na prefeitura, a nossa secretaria de esporte, sabe quantos funcionários ela tinha? Nenhum. O único funcionário da secretaria de esporte foi colocado por mim que era o secretário de esporte. Nenhum. Mas nem uma faxineira, nem um estagiário. Quando eu cheguei na prefeitura, eu fui na secretaria de meio ambiente, está aqui, Amarília, tinha uma engenheira concursada de anos lá e duas faxineiras. Uma? Uma faxineira. Estou mentindo. Tentei melhorar. Uma faxineira. Aí, quando eu fui para a cultura, nenhum. Uma faxineira. Uma faxineira. Aí, na secretaria de saúde, 150. Entre três pontos descentralizados que a gente tinha na cidade de ESF, mais o atendimento da cidade mista de saúde no centro. A educação estava bem estruturada, porque não tem como. As equipes estavam lá montadas, tem o Fundeb, tem essa coisa toda. Então, a gente precisava avançar mais nos programas e no nosso método, nosso jeito de fazer educação que outra coisa qualquer. E, principalmente, na qualificação e na formação dos técnicos da educação, dos professores. Não na formação continuada. Então, vejam, a gente pega uma cidade completamente desestruturada, com um orçamento completamente feito à revelia, uma forma sem planejamento, e aí você herda uma situação como essa para você implantar o nosso jeito de governar. Aí é muito difícil, né, gente? É muito difícil. E o que é mais legal é que a oposição, ao fechar das cortinas em 2012, foi lá e extinguiu todos os cargos de confiança, basicamente. E foi lá e falou assim, só vai poder ser secretário do município quem tiver curso superior. Vou arrebentar com essa prefeita. Dançou. Porque a nossa capacidade de trabalho, os nossos técnicos que pensam como a gente, que amam a cidade, que planejam a cidade, hoje era 15 para meia-noite, nosso pessoal estava alimentando as últimas emendas no sistema dentro da prefeitura. No sábado, a gente estava entregando os domínios de título dos bairros da cidade. No domingo, a gente estava. Estava lá o pessoal da saúde, estava lá o pessoal do meio ambiente, estavam lá nossos técnicos, estavam lá os arquitetos, todo mundo trabalhando. O que eles não imaginavam é que isso, na verdade, nos dá força. Isso nos alimenta. Os desafios nos alimentam. E aí, não vai ter técnico para governar a cidade, deve ser tudo curso superior. Mais uma vez, eles dançaram. Porque tem tanta gente boa em Araçoiaba e tanta gente com capacidade de gestão e pessoas que passaram por experiências nossas de governo, que hoje moram em Araçoiaba há 18, 10, 15, 20 anos, que trabalharam em Santos, que trabalharam em São Paulo, que trabalharam em Guarulhos, que trabalharam em São Bernardo, que trabalharam em Santo André. Eles não contavam com essa capacidade. não me faltam técnicos com curso superior, não me faltam técnicos com experiência de gestão. E eles dançaram mais uma vez. E aí, a gente teve que reconstruir tudo isso, gente. Nós fizemos três concursos públicos. Na saúde, de 150, foi para 390 funcionários. Lá no esporte, hoje, nós contamos com uma média de uns 15 funcionários. Na assistência, uns 30 funcionários. No meio ambiente, deve estar com uns 12, 15 funcionários, eu acho. 18 funcionários. Na assistência, eu falei que 30. Na cultura, a gente deve ter uns 10 ou 20, mais a Escola Livre de Cultura, que deve ter uns 30 professores. Portanto, a gente reconduziu e reconstruiu com o nosso método, mas o jeito de fazer política na cidade. Rapidamente, em números, porque eu sei que a minha fala aqui é pequena. De 6 mil alunos, por exemplo, na Rede Municipal de Educação, 1.080, companheiros, estão na cultura. Com 22 oficinas culturais acontecendo. Com circo, com dança, com percussão, com... O que vocês podem imaginar nós temos na cultura? O que vocês podem imaginar? No contraturno, à noite. Um dos melhores carnavais da região que voltou a tomar a proporção das marchinhas, a tomar a proporção da família participando, da cultura com produção independente, com o pessoal do alternativo trabalhando. Também tem as outras que a gente procura preconizar, porque não dá para você minimamente chegar de uma forma tutorial e deixar o sertanejo e as outras linhas, não é? Então, aos poucos, a gente vai tentando fazer as duas coisas, não é? O esporte, por exemplo, de manhã, se vocês forem lá, vocês vão ver essa galera todo dia lá. Nós temos uma piscina semiolímpica, inclusive essa gordinha aqui, esse corpo de sereia, está lá com eles todos... Segundo e quarto e sexto, eu estou mergulhando lá com a galera fazendo os exercícios. E quando eu posso, eu estou com eles lá na ginástica. Então, nós temos uma galera da minha idade, também temos um pessoal da minha idade, mais novo do que eu, que frequenta o que eles passam hoje. Na assistência social, acabou o essencialismo e o clientelismo. Não tem mais cesta básica para a mulher do prefeito ou o candidato do prefeito distribuir na cidade para ser o vereador mais votado. Na saúde, não tem mais fura-fila de exame que você faz para quem você quer e como você quer e quando você quer. Não tem mais distribuição de remédio nem na assistência e nem na saúde. Então, nós efetivamente trabalhamos e estamos construindo uma política de cidadania. E quando a pessoa chega lá no gabinete para conversar com a gente, fala assim, prefeito, é o meu jeito, é o meu probleminha, dá para resolver, é facinho, prefeita. Eu falo, querido, agora você vai se colocar no lugar de quem está esperando na fila. Você gostaria que alguém passasse na sua frente se você fosse a próxima a ser chamado, o próximo a ser beneficiado. Sabe o que você está oferecendo aqui para mim? Você está me corrompendo. Você está me corrompendo. Essa coisa que está simplesmente em todos os lugares, em todos os cenários. Os caras vêm dizer que nós petistas é que somos corruptos, somos ladrões, somos bandidos, nós estamos acabando com o país. engraçado, até seis meses atrás, até um ano atrás, estava todo mundo trabalhando, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo comprando, todo mundo com carro, todo mundo construindo, todo mundo no mercado de trabalho, todo mundo estudando, todo mundo... Beleza! Aí, você tem um cenário em que a China crescia 17, 19% ao ano, que hoje cresce 6, 7, 5. Você tinha um cenário norte-americano, você tinha um cenário da Europa, você tinha vários cenários que o mundo inteiro, o planeta, gente, o planeta regrediu 2% na economia, ô planeta! Será que isso seria diferente aqui no Brasil? Qual é a nossa diferença nesse processo? Ou a onda econômica e o mundo do capitalismo também não impera aqui? Tudo bem que nós distribuímos renda, tudo bem que nós criamos programas e projetos que estão na cara de todo mundo ver, mas ainda é pouco. Mais do que isso, ao mesmo tempo que a gente criou programas, construiu programas, gerou renda, gerou emprego, ao mesmo tempo a gente não conseguiu com que essas pessoas fossem empoderadas do que estava acontecendo com o país, para elas terem a leitura de que as coisas mudaram por causa do nosso jeito de governar, por causa das políticas em que o governo do presidente Lula colocou e que a Dilma continuou. o cara que é metalúrgico que comprou uma moto ou que construiu um quarto na casa dele ou que comprou um carro e que estava numa metalúrgica mudando a cada seis meses, oito meses no emprego para outro e para outro, ele não consegue entender que aquilo foi provocado a partir de um desenho econômico de política pública. E aí é óbvio que agora a Rede Globo e os meios de comunicação levam esse povo ou tentam induzir esse povo a massa de manobra. Agora, nós temos que olhar para dentro também. Que nós somos efetivamente, que nós temos um método muito parecido é verdade, mas o que nós temos que fazer é uma inflexão e olhar para dentro e entender que nós não podemos usar os métodos da direita, está claro para todo mundo aqui, não está? Está claro. E tem que estar claro para os prefeitos que administram. tem que estar claro para todo mundo. Ah, mas Mara, o que você está dizendo? Você está afirmando? Eu estou dizendo o seguinte, quem é que conseguiu fazer campanha? Eu lembro de um debate com a Estadual, nós tínhamos um prefeito lá e que ele, aliás, hoje é aniversário do nosso grande companheiro Zé Dirceu, né? E ele falou mal do Zé. Eu falei para ele, o Fernão, desculpa, não era para escapar o nome, escapou, foi sem querer. Falei, Fernão, queridão, como é que você fez campanha na sua cidade? Você tirou dinheiro do bolso? Essa é uma realidade. Nós temos uma campanha infinitamente mais barata, infinitamente mais barata. Mas, obviamente, que a gente teve parceiros que ajudaram a gente. Nem por isso, nem por isso, você tem que vender a cidade, você tem que entregar serviço público, você tem que entregar merenda escolar, ou entregar transporte, ou entregar o lixo. Essa é uma realidade que a gente tem que entender a partir de agora. Essa é uma inflexão e é uma reflexão que nós temos que fazer. Eu acho importante, necessário. Eu posso ser, posso estar sendo aqui muito realista, mas a verdade é essa. nós temos que fazer uma leitura interna de como é que a gente vai ser criativo para continuar governando. E aí, gente, essa mesa aqui já deu a receita. Como é que você faz uma campanha barata? Como é que você faz um projeto de reeleição? Amassando o barro. Decentralizando a política, indo para os bairros, conquistando as pessoas, fazendo com que essas pessoas efetivamente entendam que o nosso método de trabalho é o melhor e que se envolva no nosso projeto de reeleição e de cidade. Esse é o único método que a gente tem. E a única receita é que a gente tem que continuar daqui para frente. Então, Araçoiaba e outras cidades não é diferente de nenhuma situação. Eu hoje, efetivamente, estou abandonando o gabinete. Porque agora, nós montamos lá a chamada Operação Comboi e a gente vai para os bairros. Junto com isso, a gente está cadastrando, junto com isso, a gente está falando, está conversando, está batendo na porta. Vai entrar comigo a equipe de vetores da Dengue, vai entrar comigo os programas de saúde da cidade, vai entrar comigo a inscrição do CDHU, vai entrar comigo o pessoal dos programas sociais de assistência. A hora da gente estar para a rua é agora. A hora da gente convencer as pessoas, almoçar na casa das pessoas, tomar café na casa das pessoas, ir ao banheiro na casa das pessoas é agora. esse é o único método que efetivamente vai nos reconduzir à reeleição. Este não tem outro segredo. O método é a militância, o método é a rua, o método é o convencimento, o método é o boca a boca, o método é tocar o coração das pessoas e mostrar a ela que o nosso projeto é o melhor para aquela cidade. embora o fato de você deixar de ser clientelista e coronel ainda cause estranhamento para muita gente. Mas olha o que está acontecendo embaixo dos seus olhos. Olha o prefeito vai distribuir cesta base com esse prefeito. Olha o outro. É difícil. Mas você que vai estar construindo uma concepção de governo e você não faz isso em quatro anos. E eu acredito que muitos aqui foram, receberam visitas no gabinete ou fora dele. Viu, prefeita? Sai do PT. Olha, prefeita, se você vier com o nosso grupo você não vai pagar nem a água que você toma. Eu fui chamada aqui nessa casa para vir o PSDB. Oh, você vai ser uma prefeitona. Isso é espetacular. Aí eu falei, olha, é, eu já sou, literalmente. você falar assim, é, querida, eu sou marxista, cara. Você não entendeu? Nós temos um jeito diferente de trabalhar. É impossível a gente sair daqui e ir para cá. E aí na nossa cidade eu fico olhando os nossos meninos ali de terceira idade. Não seria muito mais fácil eu sair candidata para outro partido? A cidade inteira falar assim, ai, que bom, mas ela saiu do PT. Porque tem lá, são conservadores, são pessoas que, aliás, a grande, hoje, meia-meio, é da cidade, meia-meia de fora, porque a Araçoiaba é muito vocacionada por veraneio. Mas, gente, nós vimos valorosos companheiros saírem daqui. Foi muito fácil ser prefeito do PT de 2012 para cá. continuar. Continuar no PT de 2016 para frente é um grande desafio. E esse desafio por esta prefeita está mais do que topado. Não saio e daqui ninguém me tira. Para finalizar, para finalizar muito rapidamente, eu queria dizer que na sexta-feira vamos para a cidade, vamos para São Paulo cumprir o nosso papel de defender a democracia. Porque, efetivamente, o que está em andamento aí não é o triplex que o Lula tem uma cota declarada. não é o sítio que o Lula visita aos finais de semana. Olha, eu vou sempre na casa da Rutinéia. A Rutinéia tem uma piscina lá, tem uma baita de um fogão de lenha, tem uma mesona lá e ela fala assim, Mara, aqui você é Mara. Vem aqui. Você passa o endereço, por favor. Vem aqui. Vem, o Ananias vive me convidando. Nome do português. Vem aqui. Aqui você é Mara. Você já imaginou a Rutinéia? O Lula ser convidado para ir para o sítio onde ele descansa, onde ele põe uma caixa de isopor na cabeça para tomar cervejinha, porque nós tomamos, está certo? Aí fala assim, a Rutinéia é privilegia, Mara, porque, não sei lá, a Rutinéia é uma vaga de creche para o neto dela ou para o sobrinho dela. Imagina. É a proporção. É igual. É igual. Aí ser acusado por causa disso. Gente, vamos respeitar. Vamos pedir para o judiciário de fato fazer o dever de casa. Vamos seguir o que está na Constituição. essa coisa que a Globo está construindo, que a mídia da direita está construindo, essa coisa que o judiciário está construindo, parte do judiciário está construindo, é golpe. É extremamente perigoso. E nós que estamos aqui temos que ter essa compreensão. Porque nós não sabemos o que vem depois. Está todo mundo agora no Facebook batendo e defendendo, batendo e defendendo. Com uma ditadura, nós vamos ter Facebook? Alguém tem ideia que acabou? O WhatsApp, Facebook? Acabou? Nós temos que dizer isso para o nosso pessoalzinho para a juventude que fala besteira, que não sabe o que foi a ditadura, que não valoriza o regime democrático. Então, gente, nosso papel efetivamente é ir para a defesa do nosso governo, do nosso método, de sermos criativos e de defender as nossas políticas públicas, tanto lá onde o nosso pé pisa, os nossos arranjos, a nossa forma de fazer política, como cobrado o governo tucano. Eu não tive uma emenda parlamentar paga até hoje nos três governos, nos três anos de governo que eu tive. Nenhuma. Todas que você deixou, Hamilton, até hoje não foram pagas. Até emendas da Maria Lúcia Amara, que é da região lá, que é do PSDB. Nenhuma emenda paga. E eu não vejo ninguém reclamando. Tem um grupo de prefeitos aí que ficam falando um monte de besteira e ninguém fala. E quando você fala assim, você recebeu a emenda aí do deputado, o governador pagou, ninguém fala nada. Ontem à noite estava todo mundo, até de madrugada, enchendo de emenda o programa do SICOV, que é governo federal. Encontrei um prefeito agora há pouco aqui, o Flavinho de Torre de Pedra, falei, e aí, Mara do céu, ficamos até de madrugada lá preenchendo as emendas federais. Falei, pois é, o governo federal paga. O governo federal coloca. O governo federal faz o trabalho, faz a função dele. Só nós. E ninguém lembra que o Estado de São Paulo não tem cumprido a sua parte. Enxugou tudo, descentralizou tudo, deixou tudo na mão dos prefeitos. Nós estamos pagando o pato. Mas nós somos bons demais, gente. Nós somos bons de serviço, nós somos bons de prosa, nós somos bons de convencimento, nós somos bons de rua. E viva a democracia, viva a Araçoiaba e viva o PT! Viva! 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 Obrigado.